E aí, velhinho? Aí vai devendo. Faz um ótimo coelho nessa boagem. É, o que que é a velhinha? No olho, tá ligado? Será que eu deixo o coelho no meu ombro? Ele não vai ficar, não. Ele fica. Ele fica. Vocês vão matar um coelho aí, mano? Não vamos. Eu não vou fazer nada com o meu filho de Francisco. Fique do jeito que tá. Dois filhos de Francisco. Faz carinho nele, é muito mais amoroso o bagulho. Medo de cair. E aí 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 O conceito é rap de massagem. Tá tudo muito intenso. Isso é um rap de massagem. Entendeu? Uhum. O mesmo tempo é zoando um hefty mensagem. Vou chamar a hefty mensagem? Eu sou feliz, dia das mulheres. É isso. Francinho, te amo. Jesus abençoe todos vocês. E a gente se abençoe. Foi muito bom.